Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal da Horta do Jitchan. Hoje, enfim, trouxe pra vocês aqui, né, uma pergunta que muitas e muitas pessoas fizeram aqui no canal. Amélia, como que acaba com os fungos aí dos meus tomateiros? Os tomates do Jitchan sempre estão bonitos, né, as folhas estão bonitas, e os meus acabam amarelando, acabam ficando com aqueles fungos, né, e morrem, até chega a morrer o tomateiro, o que que eu faço, não é? Então, eu trouxe aqui uma diquinha pra vocês, né, que é excelente aí pros fungos do tomate, tá? Lógico que são produtos naturais que a gente utiliza, né, então tem que ter muita paciência e persistência aí pra vocês acabarem com esses fungos, principalmente prevenir, né, melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Bom, Jitchan sempre utiliza essa mistura aqui, que nós vamos mostrar aqui pra vocês, né, como também como uma prevenção, tá? Quando você vê que o tempo tá ficando muito quente, você já vai lá e vai utilizar essa mistura, tá? E quando eles aparecerem, esses funguinhos, vocês vão lá também e apliquem essa mistura que nós vamos explicar aqui pra vocês. Bom, eu acho que todo mundo tem em casa um vidro aí de, uma garrafa aí de vinagre, tá? Bom, normalmente a gente utiliza o vinagre branco, né, porque o tinto, ele vai acabar tingindo as folhas aí, mas que eu acho que funciona também, se você não tiver outra alternativa. Mas o vinagre é tão baratinho, né, então utilize aí qualquer vinagre, tá bom? Então, esse aqui é o vinagre que Jitchan tem, né, ele usa só pra horta, tá? Então, nós vamos utilizar o vinagre a 6%. O que que significa vinagre a 6%? Nós vamos utilizar o vinagre diluído em água, tá? Então, significa que pra 100ml da solução que nós vamos preparar, 6ml será de vinagre. Isso que significa 6%, não é verdade? Se você vai preparar 1 litro, então, você coloca até 1 litro de água, só que o vinagre você vai colocar 60ml. Então, primeiro sempre você vai colocar o vinagre, pra depois adicionar a água até 1 litro, tá? Mas, hoje nós vamos preparar uma quantidade bem pequena, né, nós vamos preparar 200ml pra vocês, tá bom? Nós vamos colocar a mistura aqui dentro. Então, pra gente, eu fiz o cálculo aqui, se é, preste bem atenção, tá? Se é 100ml que eu vou preparar, se o vinagre é 6%, eu vou colocar 6ml de vinagre. É bem pouquinho, né? Mas eu vou preparar 200, porque 100ml aqui dentro vai ficar muito pouquinho, na verdade. Então, eu vou preparar 200ml. Então, eu dobrei a receita. Então, são 12ml do vinagre, correto? Então, pra gente medir o vinagre, eu vou colocar um tanto aqui dentro. Como que eu vou medir 12ml do vinagre, né? É meio difícil. Nesse medidor aqui, eu não consigo medir 12ml, porque é uma quantidade pequena. Então, eu vou utilizar aqui, ó, uma seringa, né? Essa seringa que a gente já tem, ó, ela já, é, tá até velhinha, né? Mas dá pra utilizar. Ela tá meio sujinha, assim, porque a gente já utiliza o óleo de nin também, tá? Então, vou ter que colocar, coloca assim, vamos colocar assim, né? Porque não tem um êmbolo. Se tivesse um êmbolo, você pode até puxar 12ml, tá? Mas como não tem, essa seringa é de 20ml. Nós vamos colocar 12ml aqui dentro, tá? Ok? Vamos lá. 10, 12, Pronto. Vamos ver se consegue enxergar aqui, ó. 12 ml, certo? Aí eu vou colocar aqui dentro, tá? 12 ml de vinagre e eu vou completar de água até 200ml. Não sei se todo mundo sabe usar isso aqui, né? Aqui tá escrito ml, ml. Então, você vai utilizar essa parte aqui do ml, tá? Tem várias, várias medidas aqui, ó. De xícara, de gramas, né? Então, nós vamos utilizar de ml. Então, nós vamos completar com água até 200ml, né? Completamos aí com água até 200ml. Então, essa mistura já tem 6% de vinagre. É só isso, só isso. Depois nós vamos colocar aqui no sprayzinho, né? Pra gente borrifar aí nas folhas, né? Tanto do tomate, como de outras verduras que vocês queiram, tá? De xícara, coloca essa mistura nesse daqui, ó. Nesse spray aqui, né? Que ele é profissional, né? Então, ela tem umas persoras muito melhores. Saem os líquidos bem fininhos, né? Então, ele penetra um pouquinho mais nas folhas. Então, ele tem, logicamente, ele tem, assim, uma performance melhor, né? Ele tem, vem da pressão aqui dentro, né? Quando você coloca o líquido e dá a pressão aqui, tá? Mas, nós, se não tem isso aqui, não tem importância, vamos fazer aqui no spray que vai dar certinho também, ok? Vamos lá. Só coloca aqui dentro. Quando as folhas já estiverem muito atacadas, tá, gente? Essa misturinha aqui, ela não vai ser tão eficiente, né? Logicamente, são produtos muito simples, muito naturais, né? O que vai acontecer com elas? Borrifando ali nas plantas, né? Ela vai ficar com um ambiente ácido, né? Então, essa acidez é que faz com que os fungos não proliferem, né? Então, seria muito bom uma prevenção, tá? Um ambiente ácido ali das folhas, tá? A gente não vai borrifar isso aqui, não vai regar as plantas com essa solução, porque senão você vai deixar o solo muito ácido aí as plantas, elas não gostam, tem plantas que até gostam de solo ácido, mas a maioria não gosta de solo ácido, né? Então, não reguem ela, tá? Não exagerem também na aplicação para que escorra até o solo. É só nas folhas mesmo. Então, vamos lá na aplicação? Bom, pessoal, chegamos aqui, né? Aqui em cima na Horta do Dichá. Mas hoje, gente, está chovendo. Eu estou de guarda-chuva aqui, né? Então, mas até bom, né? Para eu não esquecer de explicar para vocês que em dia de chuva não adianta aplicar essa solução. Por quê? Ela vai escorrer? Vai escorrer, não vai adiantar nada, né? Então, vocês vão aplicar essa solução na parte da manhã, bem de manhãzinha, né? Ou a tardezinha, tá? Bem de tardezinha, né? Quando não tiver sol, tá? Porque se você aplicar quando tiver muito sol, ela pode queimar as folhas, né? Então, é uma coisa que a gente não quer, né? E também em dia de chuva, assim, não seria legal, tá? Ela vai escorrer, não vai adiantar nada. Mas eu vou explicar aqui como que aplica, né? Só para vocês verem, tá? Tá ok? Vamos lá? Vou mostrar aqui, então, os tomates que estão ali, ó. Está vendo os tomateiros do Dichá ali? Lindo, né? Então, ele não tem nenhum fungo, tá, gente? Não tem nenhum. Mas nós vamos aplicar como uma prevenção, ó. Está aqui, então, né? O tomateiro. Lindo esse tomateiro. Esse tomateiro aqui é uma semente que eu comprei lá do AliExpress. Olha, você pode ver que não tem nenhum... Ele não está com nenhum fungo, tá? Sempre Dichá está aqui tentando protegê-la, né? Mas como que nós vamos aplicar, então? Nós vamos aplicar em cima... Opa, ó. Ó a expressinha. Nós vamos aplicar em cima dela, das folhas. Fazer uma aplicação. Em todas elas, né? Você aplica em cima. E também, sempre aqui, ó. Na parte de baixo. Principalmente na parte de baixo. Todas as pragas, né? Elas gostam de começar a vir aqui embaixo, né? Onde não tem muito... Muito sol, né? Não esquenta muito. Então, elas ficam aqui embaixo. Então, vamos aplicar. Bom, é que eu estou só com uma mão. É só levantar ela, tá, gente? E aplicar aqui, ó. Na parte de baixo. Levanta assim e aplica na parte de baixo. Ok? Na verdade, é só isso que vocês vão fazer. É aplicar. Isso é feito, assim, um dia sim, um dia não, tá bom? Né? E quando tiver já os fungos, você pode aplicar um dia sim, um dia não. Ou quase que todos os dias aí, durante uma semana, duas semanas, né? Pra ela acabar com os fungos. Mas como uma prevenção, você pode aplicar duas vezes por semana, tá? Depois das chuvas, quando esquenta. Logo depois da chuva, começa a esquentar. Aí os fungos adoram, né? Então, ó. Vinagre neles! Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Quem não entendeu, bota ali embaixo nos comentários. Amélia, eu não entendi isso. Tá ok? E também coloque lá nos comentários o que mais você gostaria de saber aqui da Horta do Dichan. Tchau, tchau!